Que porra, Macaé? Que porra, Macaé? Logo você, Baleia Azul lá. Ah, Baleia Azul é da gente. Então, com o Índio Azul chegou. Vocês podem botar. Passa o múcio e tabulho. Você morava em Macaé? Ah, sabia? Como assim? Sério? Que isso? E me fala a sua história. Como sempre foi famoso e aconteceu? Já falei sobre isso? Comprei a fama. Comprou? Você fez... Eu ia falar merda aqui agora. Eu já sei que ela ia falar. Eu já sei que ela ia falar. Ela que fez pacto. Você fez pacto? Não, Júlia. O Joe fez. Eu comecei do nada gravando na minha escola. Em Macaé? Estou até hoje. Em Macaé não tem como ficar famoso. Minha família de Macaé... Quem? Quem? Ah, mas é porque é reality... É reality rapidinho. Se quiserem me levar pro lugar, as coisas eu quero, tá? Pode me levar. 300 anos já, né? Estou aí. Tu? Tu tá há muito tempo já na internet. Qual cancelamento você lembra de mim? Passou, passou, passou. Qual dos cancelamentos? Eita! Que mulher só lembra de mim de sair de fofoca. Recente. Olha lá. Hum? Nada. Qual foi a fofoca mais perigosa que você abafa e fala que não é verídico? Tudo é verídico. Vem cá, cara. Agora é pra causar. Agora é pra causar. Agora é pra causar. Se falar... Mas tem coisa que inventam mim aí que não é verídico, entendeu? Não, não, faz parte. Então é essa parte que eu quero saber da invenção que não é verídico. Pô, mas eu não sei. Eles falam tanta merda. Olha quem vem a cara que a gente brigou. É. É fofoca. Aí tem o pessoal lá comentando, falando mal pra caramba dele, outros falando mal pra caramba de mim. E a gente fica aqui. Pelo menos na parada. Olha que beguinha. Tipo, eu sou um cara que... Eu não escondo nada. Eu tô tipo ao vivo aqui, pá. Muito do meu jeito... Aquela do 23 também foi folga. Foi uma das maiores invenções também que eu vi. Muito do meu jeito, minha parada, é no ao vivo. Então não tem como mentir se é um personagem. Entendeu? Mas o sexo é fofoca, só pega um momento e discurso. Ela é nossa. Eu tinha mil números... Caralho, meu tempo todo. Queijo! A gente tá orando. Ficou emocionado. O que ele falou é verdade? Sem palavras, sem palavras, sem palavras. Eu vou ficar papo dos caras quando tá conversando com a mulher, porque é engraçado. O queijo? Fala, pai. Tu tá na showcase, viu? Viu? Famoso, Diogo. Não conhece, não? Caraca. Diogo é famoso? Quando encontrar uma galera na rua, leva pro shopping, paga todas as suas meninas. Não sei. Não sei o que, vamos supor. Duiviton, hein? Eu achei que eles encontraram a gente aqui na rua. Olha! Eu não manjo muito do Rio. Vila de Mão, não tem? A gente tá aqui, amanhã a gente tá aqui de volta. Vila de Mão? Vila de Mão, tá ao... Vila de Mão! Vila de Mão, tá ao... Vila de Mão! Vila de Mão, tá ao... Vila de Mão! Tá ao... Sério? Mas isso é verdade? Sério. Hora de voltar! Ela tava fora pra gente. Mentira! O que que sai das aleatórias desse lugar? Um gringo, Mr. Beast? Um monte, pô. Pegou a referência e fez. Entendi. Um carro viajando. É, na verdade, costuma fazer a mesma coisa certa, né? Aí a gente pega uma referência da gringa e faz aqui no Brasil. Eu já vi vários lá fora. Chega assim com a mão, a pessoa escolhe pra apertar e não aperta. Você quer dois reais e um presente misterioso? É, não. Muita gente fez isso. Escolheram o quê? É, é um assunto aleatório. Ó o presente aqui. Pra porra! Ganhou! Ganhou! Ganhou o presente! Ganhou! Aí caiu nele. Será que o peixe enxerga a luz? Vai, vai, vai. Só joga, ó. Joga e joga. De olho aberto. Vocês estão dormindo de olho aberto na live. A câmera tá ali. Mas o peixe enxerga a noite, né? Graças a Deus. Ele dorme de olho aberto. Ele fica paradinho assim. Ué, você fechou o olho. Eu fechou que fosse um... A sereia, porra. É uma sereia. Que que é isso? Não! Você também é do Rio das Ostras? Eu sou de Cabo Frio, mas moro aqui até... Cabo Frio? Meu pai, de Cabo Frio, a família inteira dele. Vocês são espertinhos então, gente. É, gente. A gente vai viajar. Pulei muito Cabofolia quando era menor. É, nunca pulei Cabo Frio. Eu ia no colo dele mesmo, na loucura. É muito gostoso pra ser relaçosa. Qualquer momento ela vai comer. Tem palito aí, ó. Cris! Olha, meu. A situação aí não tá muito. Já não pegou, já? As amigas dela tudo... Aí, como é que acontecem assim as coisas aqui? O que? O que? Oi? Eu peguei a minha. Olha o cachorrinho. Olha! Quem ele acredita. Lindo! Fala, Tom. Ele tá triste por quê, esse viado? Ah, cara. Mas isso aqui é muito triste. Muito perfeito. Baratinho, né? Vou passar o rebaixão com isso aqui. Ai! Lindo. A gente vai tomar um chute. Agora sim. Vou pedir uma pina colada. O que? Vai pedir uma pina colada. Vai pedir uma pina colada. Como é que é essa pina colada? Vai pedir uma pina colada. Quando chegar o dia... Pergunta o que eles acham dessa saia. Mas é o que? Vodka, whisky... Pergunta o que eles acham dessa saia. É você aí? É, mas o que vocês acham dessa saia? Marco! Marco, o que você achou dessa saia? Não sei. Eu já é um trabalho... Vou te fumar. Tadinha, tá... Ah, tá. Olha! Não é a saia, cara! Que saia, mano? Que saia, mano? A gente... Eu gostei da flor do meio. Eu gostei da flor do meio. A flor do meio... É uma mapeia aí. A flor é a flor do meio. Deixa eu avaliar. Fala. Tu viu? Junking doido. A flor tem da Ivã, mano. Fez um catequeto, mano. Eu não posso apagar. 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 Fala, meu parceiro. Eu não posso apagar. Eu não posso apagar. Escutou o que ele falou? É a dúvida boa que a gente vê no cara. É. Praia do forte. Dá vocês conchas, a parada. Concha. No outro lado daquele rio, lá. No verão, não. No verão, não. Não do rio? Tem um rio, uma lagoa... Calma. Calma. Vou passar a visão pra ela. Tem uma ponte branca... Calma. Tem uma ponte branca e uma nova. Tem uma ponte branca, que é a velha e a nova. E tem... Depois da ponte, pra direita. Desceu a ponte branca, pra direita tem o shopping. Morei na Gamboa. As casas de fundo pra aquele rio. Tá entendendo? Morei na Gamboa. Eu nasci em Macaén. Calma. Mas morei na Gamboa. Já morei lá na Praia do Forte. Aí hoje a gente fumou na... Meu irmão é lá de Cabo Frio. Também fumou. Aí cê foi pro rio? Aí cê foi pro rio, ó. Aí cê é 10 minutos. Não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Não esquece. Caralho. 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 Ah, que bom que cê não consegue. Você queria? A gente teve o rio a gostosinho, né? É o de lá? Caralho. Caralho. O lugar é bom, mas a política acabou com o lugar. Com cabelo frio. 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 Parada assim... Era pra estar mais gelo. Era pra ser... Era pra estar meio que... Era pra estar mais gelo mil United. Era pra estar mais gelo. Prozen. Tipo... meio... Cheio de gelo no meio. É... Não era pra estar com isso. Mandar de nex pra eu trocar. Fala que não é o que eu queria. Não! Não! Deixa! 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 É両! É isso?! Não vai sem negão nada. Nós tá na resenha, chat. Tô aqui com vocês. Eu dormi lá no barto. Tá ligado? Não tô procurando amor, não. É o jeito homem mesmo, cadê o cara? Cervejinha e chinelinho? Vai, ó. E aí, Tota? Avalie o drink, tá bom? Não, tá bom. Não, testamos só. Tô na resenha, pô, pra agitar aí pra você. Aquela porra, né? Você tá falando nesse ano? O quê? Ele tá querendo me testar. Ô, John, ela acabou de me testar de novo, na minha oferecida, eu falei que eu não queria. Sabe o que eu falei para ela? Falei, depois que eu te testar, você vai ver. Que eu vou testar ela, e ela tá se testando. E testa como? Eu falei que ele é menor de idade. Eu ofereci o drink a ele pra ver que ele é clássico. Eu falei que a gente tava testando ele. Daqui a pouco a vó do Gordi vai vir buscar ele pra estudar amanhã. Não, você vem puxando pela orelha. E aí, gordinho. Tem que estudar, rapaz. Calado. Calado, calado, calado. Se tu faltar, eu vou dentro da tua casa e pego o pix que eu mandei pra tu. Ah, mano, eu não vou com meus copos, porque eu já passei os dias. Hummm. Ele tem um ponto. A gente tá uma semana direto, tá ouvindo? Direto? Na verdade, vai ser uma semana e a gente tá quatro dias. Entendi. A porta de dorme tá com a câmera ligada? Todo ligado, tipo BBB. Só no filme do banheiro. Eu achei que já tinha um feito vídeo. Tudo 100%. Pô, mas era pra vocês nem feio. Mano. Tá cheio. Não. Aqui pra gente tá um paciente. Mas não. Isso. Passe. 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 Já achou o perfil de todo mundo. Mentira. Quem foi? Um motocólogo? Como é que foi a viagem de Catalunha? Já acharam o motorrubo? Essa é a foto. Já acharam o motorrubo? Conta, por que estão pedindo? Como foi a Cataluña? Eu não quero falar sobre isso. Por que? Falaram aqui, pergunta para ela. Pergunta para ela. Foi uma viagem maneira. Olha ali. 25 mil pessoas antenadas na internet. O que tem de bom na Cataluña? Não quero falar sobre isso. Eita. Toquei no ponto. É o meu eixo. Ixi. E aí, chat. Tá chapando. Que te segue. Ixi. Ela tem que estar assistindo. Você é maluco. Graças a ele. Se eu estivesse com ele, eu não ia ficar aqui. Que bom. Obrigado, irmão. Que é foda, gente. Na dúvida do outro, é a tua certeza. A raiva é pior, né? Rapaz. É? É. Neymar. Obrigada, amigo. Deixa a minha estrela. Vamos, vamos. Vamos. Belejinha. Caralho. Eu acho que ele tem que ter consciência. Que se pôr o filho das coisas, vá. 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 Não, era uma só pra descansar. É quatro copas. Que se pôr o filho das coisas, vá. Que se pôr o filho das coisas, vá. Eu acho isso muito bom. Tidio, eu queria acompanhar essa foto. Eu sei, eu tô falando do jeito que você fala é gostoso. Meu irmão. Meu irmão já achou. A live dele já foi assim. Meu irmão mudou. Tá com um monte de macho aí, né? Filha puta. Olha. Não dá pra dar nada. Calma aí, irmão. Tá com cara de folha. Vamos pra namorar. Ei, irmão. Manda um tchau pra eles. Que velho, velho. Tamo junto, irmão. É nóis. Bem, meninos. Estão gostando dos drinks. Estão bem. Aí, fala que tá gostando, tá bom. Fala que tá uma delícia que você falou. Fala que tá muito gostoso. Fala que tá muito gostoso. O cara sem álcool. O cara sem álcool. O cara sem álcool. O seu tá sem álcool? Tá maneirinho? É, lindo. É porque eu sei com o nome disso aí, Flora. Normalzinho. T artificial. O Kisina sabe o que? O que? O kyino... Aquele igual deisha. Aquele igual de nois! O chate é foda, irmão! Ele insurancei em chate. Deixa eu conversar com ele. Me o chate deixa eu olhar o passado pra falar assim. Não serve pra casal. Vou vc London. Mano, eu não diria você BothS! mahssi, não serve. Vere cem carne. Tem um sensual pra dovo primeiro. Olha como peça imba zeggen. Eu quero off is believe. Cara! Meu Jack, olha aí cachorrinho, ohe, ó. Ade Say, m 22h. Tá vale eriginho. Obrigado. Ó, olha aqui. Basicamente, a gente fala aqui, as pessoas respondem aqui, ó. E aí? Bota fogo glorioso! O meu grande amor te enfogou, te enfogou, te enfogou. Segue o líder. A primeira oportunidade. A primeira oportunidade. A primeira oportunidade. A cara do Marcos. Mano, a cara do Marcos, mano. Marcos tá... Mano, do nada, ela bota... Passa o quê? Flamanista? River Plate. Ah, meu. O bagulho aqui é Flamengo. Caralho, Galo, Galo. Você é Flamengo. E o DJ é Flamengo. O bagulho é baixo pra mim. Mano, o sotaque dela é gostoso demais, cara. Tem que ter uma energia boa pra caralho. O que é isso agora? O que é o bagulho? E o Power Bank. Marcou. O Power Bank. Tirou sete dias direto. O que é isso? Eles. Nossa, eu sei... Caiu a live? O quê? Não, bateria, bateria. Caralho, só porque eu ia botar... Tem que deixar aqui? Deixa aí, pai. Não, segura aí, pai. Eita, o dogueiro. É... Gente, ó. E o pior é que eu peguei em frente. Pelo terceiro. É que eles verem tudo, pô. Vem aí. Vem aí. Alguém segue ela do meu escadreiro aí, por favor. Que confete de uma pada. Que confete da pada. Não querendo. Porque você achava uma pendeira... Que confete da pada. Menina a ideia. Tá aberta hoje? Não tá aberta. Não tá aberta, tia. Ai, f***. Porque nós temos hoje amanhã vai embora. Então, deixa eu largar o tom. O que é que você acha fazer? O que você acha fazer? O que é que você acha fazer? Aqui é. Aqui, é o meu lugar. Tu faz pra praia, tu faz pra mim. Não bebe, é coisa que eles tem entrega. Cara, eu queria, tipo assim, ter uma pessoa que me desperta a curiosidade. Eu queria saber quais são os seus defeitos. Que olhando assim, não dá pra enxergar, não consigo, tipo... Eu não consigo, tipo assim, lá, tipo, qual o defeito... Qual o defeito dessa mulher, chat? Acabou? Fudida do caralho quando vem. Eu tenho. Sua excelência proteica. Não acredito, não acredito. Beleza, brabão. Graças a Deus está perdido, chocando direitinho. Pipa, controlada. É, não, todo mundo tem. É que, aparentemente, de primeira impressão, assim, parece ser perfeita. Não tem nada aqui? Não tem nada aqui. 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 Eu nunca boto a culpa em fatores esquerdos ou as pessoas. Eu penso como que eu permiti que essas pessoas se contam? Não tem nada aqui. Eu não quero que eu consergue, porque eu não posso consergue as pessoas. O que é isso? Pegueu? Ah, pá! O que eu falei? Onde foi? A questão que alguém me faz mal. Se alguém me engano, eu peço. Quando eu me permiti isso? Qual foi o meu eu? Aí eu fico de boa, pá. É um pouco com raiva de ninguém. É porque você já não vai ser mais aquela pessoa. Por que eu quiser você? Vou te mostrar o vídeo da truta. Tem couro? Tem couro? Eu tenho 26 anos. Mas nos últimos 8 meses... Ah, cara, então fica com a qualidade do seu. Ó... É... Pô, eu terminei... Isso é pra sair. Pra entrar é muito pior. É papo de 3 minutos. E eu me tornei... Pra entrar é muito pior. Tipo assim... Eu com 26 anos... Isso é pra sair. Pra entrar é muito mais difícil. Mas é muito rápido. Mas é muito rápido. Mas é muito rápido. É, mas é muito rápido. Mas aí a gente vê como é gostoso. A gente pode sempre enxergar pra melhorar. E eu melhorei muita coisa. Mas é um lugar muito rico. Não tem como nadar pro baixo. É... É... Nadando... Não, não, não. Ele fez metros. É... Eu era mais doido antigamente. Pelo menos que ele não ranou. Não, sempre que o teu cu... Tá vendo aqui? Mais doido do dia. A imagem que as pessoas tinham. Se o cara se mexeu... Se viu, tipo... Eu tá sempre viajando. Os caras... Ah, porra, é muito fácil. Hoje em dia eu fico falando pra eles. Pra mergulhar reto pra fazer live. Pra minha live, eu fico fazer live com o Diego. Mas eles deram um prazer em colher embaixo. Se não, eu gosto de ir lá pra vir pra ir em casa. Se vocês forem colher desse mês. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Pra mim, viajar. Ah, pra vocês não bater com nada. Receber os meus amigos na minha casa. Trocar um papo. Não, pega. É, isso pra mim é muito bom. É, isso pra mim é muito bom. Comecei a ver. Mais valor nisso que eu fico. O que vocês estão fazendo assim? Viajar em creme de dia. Ah, caralho. E vocês conhecem de hoje. É muito o gusto. Tipo agora, a gente está trabalhando. Eu conheço ela bastante. Eu conheço ela bastante. Eu conheço uma cidade. Foi um evento. Foi um evento. Eu acho que um evento em si. Qual? Boa noite pra você também. Começou a criar intimidade. Mas cara... Essa daqui era amiga da minha irmã. Nego 7, nego Tico Cassiano. E essa gostosa maravilhosa me abordou na frase. Tipo assim, vocês não me ajudam vocês. Vocês acham que eu sou um cara legal? Fala pra ela. Faça. Faça o papo. Eu sou um cara legal. Digita um quem acha que eu sou um cara legal. É, meu lindo. Que eu chego. Eu e marca de infância. Sim, sim. Sim, ela viu. Olha lá. Viu? A maioria falou assim. Que eu me tornando um cara que eu bem. Quem é argentino? E os dois eu já conheço. Eu conheço o João. Rapaz da Gabangueira, pô. Rapaz da Gabangueira. Papo de psicólogo. É, é tipo assim. É um assunto. Ela que conduz esses assuntos de psicólogo. Tá bom. Entendi. Se ligou? Ela que conduz. Ela vai falar no Gabinho. Tá de energia. É realmente. Aí quando tu vai ver tu que é papo. A gente sofreu na lancha. E ela foi super psicóloga. Gente, calma. E cada hora chegava o outro e tal. Eu queria te ver se queira, Sanga. Como é que é? É mais pra lá. Mas ela fica, tá? Mais pra lá. Mas pra lá. Tu parece ser muito zero à direita ali pra entrar em campo. Não tem um monte de extrema, né? 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 Não tem um monte de extrema. É bom desses extremas que você depois... Vai tomar, não? Vai tomar, não? Não tem um monte de calma, não tem um monte de extrema. Mas aqui, se você quiser voltar para esse antirma, ele vai ver? É um monte de extrema. Olha que a minha cadeira de extrema. Olha que tá falando aqui. É afez com a bandeira. Bracadinha. 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 Vocês irão lá cantar parabéns com a gente? Oxe, como não? Cantar parabéns? Não, peraí. Não é só pra deixar avisado. A gente não sabe o tamanho do bolo. Tipo assim, cantar parabéns. A gente não tem noção. Olha a cara dele, tipo assim. É óbvio que a gente vai pra porra que a gente vai. Vamos dentro sempre. Loucura com nós. Só que... Deixa eu falar. A gente precisa acertar aqui. O nosso desafio. Não, a gente já não sabe o horário. É sete. Chegou no momento da verdade. São sete dias. E a gente só pode comer batata, pão, ovo. Ou tomar água. Então todos não querem, vocês já erraram. E peixe. Calma, comer peixe. E aí? A gente não pode pagar nada com dinheiro. Por isso que a gente chamou vocês. Pra fazer a boa pra nós hoje. Aprende ficar. É, porra. Não tem dinheiro. Minha parceira de Rio das Duas. Ela fazia a boa, as duas. E a outra psicóloga que eu escutei, né? Também ganha dinheiro da medicina. Vai fazer a boa pra nós. Aí, ó. Tamo junto. As três. É, garçom. Pede aí. Era um débito. Débito não. Dá um abraço. Lava a louça. Cara, muito bom, mano. Tipo assim, o único aqui que pode gastar dinheiro é o Forte Neto, nosso capitão do barco. Eu já posso perguntar, eu e tal. Aqui, eu tenho o capitão mesmo. Vou pegar mais uma cerveja. E aí, cria. Quer um capitão agora? No momento eu. Faça cap. Faça cap. Eu duvido alguém que não respeita a régua. Eu respeito. Porque, tipo assim, todo dia a gente faz a prova entre nós e a dinâmica. Aí tem o capitão. Aí o capitão pode fazer tudo. Tipo, quase que tudo. Se ligou e tem acesso. É coisa de psicóloga, mano. Mano, ela deu mó voca. Alguém passou mal, quebrou o corpo. Gente, namorou. Tu vai rindo no comentário. Não, mas tem que mandar. Tem que falar, vai. Alguma coisa. Coira boa demais. Eu gostei dela, cara. É legal demais. Ela tem energia super boa. Eu acho que é isso. Mil grau. Mil grau mesmo. Ela tá lendo o chat ali. Olha o que ela tá fazendo. Não, não, não. Não faz isso, não. Não faz isso. Não faz isso. Você tá errando, Lennon. Lá para a louça. Vem lá. Escolhe um para a louça. Escolhe um para a louça hoje. Dos meninos, tá? É. O que veio pegar o que. Ô, Marco. Os caras só falam bem. Você vai lá para a louça hoje. Amanhã. É, amanhã. Não lê não, cara. Tô dando kkkk, caralho. Não falando sobre mim. Vamos lá um... 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 Podemude, 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 Podemude. Caralho, esses... Tudo normal, Ilha Grande. Segue o plano. E segue o plano. Segue o plano. Pô, amanhã a gente vai fazer uma solzão, porque não é um dia bom, hein? Você não sabe o nome de Paulo, né? Valeu, pai. Eles vieram com o sol, velho. É irmão do Jack Sparrow? Você é irmão do Jack Sparrow? Esse aqui é o Jack Daniels. Jack Daniels? Você pensa num músico... Extraordinário. Canta uma aí, canta uma aí para a gente escutar, então. É a máquina do Brasil. É mesmo? Melhor eu ir... Tudo saiu assim, gente. Melhor só. Não fala de que... Dezembro. Dezembro. Mas tá com a cara maneira, pelo menos. Vamos fazer o luau na praia? Agora. Porra. Tem o violão? Quem vai te ver? Tem violão? Aí, pai. Vamos fazer o luau, pai. Jack Sparrow, tu acende o fogo? Tu monta o fogo pra nós. Eu monta o fogo. Luauzinho, pô, parceiro. Ai, como? É que é o fogo, não. Badinho. Na faz a boa pra tu, na faz a boa pra tu. Aham. Falou em você, sem querer te tirar o fogo daqui. O Farme ri. Êêêêêêê! Hã? O Farme ri. É. Fotinelli pode. Vai contar uma piada. Fotinelli pode. Amém, 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 amém. Calma aí, não vai dar, porque senão eu vou aparecer aqui na frente. Nesse caso, ó. Amém, amém, amém. É que eu te enche. Ixi. Eu tava esperando aqui. Esse negócio de cabeção tá muito legal. Brabo. Mostra seu talento hoje pra nós, pai. Que isso? Vai cantar no Alpa, particular? No Alpo. John, o John. Vai cantar. Vai cantar eu e ele hoje, John. Você vai cantar? Eu vou cantar. Aí, olha pra lá. Eu vou cantar também. Todo mundo vai cantar. Olha direitinho, olha direitinho. Olha direitinho. Aí, eu vou fazer o quê? Aí, eu vou... Aí, geral. Calma aí, tia. Geral, isso aí já tirando o fogo no leite de ruas. Que isso, Gordinho? Pô, pera aí. Gente, tá inquieto aqui. E aí, chega pra trás. Não ia aparecer esses casos aqui. Entendeu, mano? Você, você me quebrou. Gente, Gordinho. Gente, ele tá rolando, mano. O quê? Caralho, ele tá rolando. O que tá do meu lado aqui falando só atrocidade. Cara, a cesta do... Ó, primeiramente, calma. Então, você tá dali. Uma cabinha. Já começa aí. Eu já vim pra cá. Daí, na hora que ela vai tirar a foto, você entra na minha frente. Aí, eu vou falar só uma coisa. Tem 12 anos, viado. Tem que escutar isso quieto. Pra quando tiver com 20, fazer isso com o cara que tem 12, entendeu? Aí, você... Não, esquece não, esquece não. É, esquece não, que a conta dele é aqui hoje. Ele esqueceu? Mano, cuidado. É pra toda hora. Meu boy. A gente tem um bom sentimento de apego. Mas, nós, ó. Calado. Vamos embora. É nó bom, é nó bom. Mas, quase. Conhecemos hoje. Não, onde? Não, é você, hein? Não. Pode que não. Tem uma papata. Nós é o chefe. Tweet. Grudado, não sai nem... Não, teria como... Não tem lugar, tá? E que Rodrigo... Cala. Como é que a gente fica a gente que as coisas das igrejas? Enquanto para pra falar... Tem que esperar. Mais fácil, mais fácil. Ele tá falando isso que ele tá no mundo. Ele tá falando isso que não pra falar. Comecei a beber agora. Tô com dois, dois... Calma aí, só pra gente ninguém não, é? Caralho, a gente chamou de ninguém, hein, velho? Não, baby. Eu não vim, desculpa. Deixa eu ver se eu ver se eu ver. Baby. Ô, baby. Queria tanto te ver. Tá bom, meu chão. Baby. Atacante. Calma, Queixinho. Que rolau. Que rolau. Mais um brinde, vem, vem. Tô te rolando. Cansado? Vai. Cansado? Cê não vai me arroler depois que o músico acabou de confirmar o Luau. Luau. Vai rolar mesmo? Vai jogar o Luau. Cê tá achando que nós brinca, hein? Tem parabéns também, eles vão acompanhar. É, a gente... Parabéns com o cara cantando. E o parabéns pra você, Januz. Não avisa, não. Não avisa, vai ser surpresa. Eles não acordaram. Gordinho, vai pra escola, Gordinho. Vai dormir, mano. Vamos acordar todo mundo. Vamos acordar todo mundo. Eles tão dormindo? Vamos acordar. Marco tá, mano. Vamos acordar. Vamos acordar eles. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Chega uma porrada de marmanjo pra acordar marmanjo. É, não, não, não. Fala pra uma pessoa específica. Fala pra uma pessoa específica. E aí, Yasmin. Fala pra uma pessoa específica. Ô! Ai, Yasmin. Oi, Yasmin. Tá na casa com a gente. A gente tem 12 pessoas na casa. Oi? Opa! 12? Mas a casa é 15. A casa é 15. Caralho. Ele tá parecendo nosso barco lá. Não, porque não tá tão bem. Paz e amor. E a gente é bem organizadinha. Cada um na sua caminha. Tem cara de quem gosta de mandar, sabe? Ixi. Depende. Ela gosta mesmo. Caralho, gordinho. Fala de novo. Fala de novo, Ju. Fala de novo. Fala de novo. Ela tem cara de gente que gosta de mandar. Mas por quê que você chegou a essa conclusão? Ele quer entre 15 e 50 anos. Eu percebi. Aham. Porque eu percebi. Então, vai. Fala de todo mundo. Todo mundo tem cara de quê? Eu não sabia. Eu sou a mulher. Não, das meninas aqui. Quem tem cara de quê? Ela tem cara de que mão? Dela tem cara de quê? Ela tem cara de ser organizada. E essa daqui tem cara de quê? Maluca? É. Não, tira a sua conclusão. Hype train, porra. Sem eu falar. Vamos. Ela tem cara de ser organizada. Aloura? Você tem cara de ser... O que que eu falei mesmo? Já esqueci. Mandona? Você é mandona. Eu não. Ela é mandona. É porque é gêmeas. Nós somos gêmeas, não. Nós somos gêmeas. Pelo amor. Não. Você tem cara de mandona, ela tem cara de ser organizada. Ela tem cara de tá, tipo, tá na casa assim e tá sentindo um cheiro ruim e fica agoniada, entendeu? Ela tem cara de agoniada. É. Essa aqui. Não, aqui. Ai, gente, eu sou tudo agora. Eu tenho cara de nada. Você. Ele falou que eu tenho cara de mandona. Eu tenho cara de nada. Não, ela tem cara de mandona. Não, tu tem cara de uma pessoa que, tipo, acha 10x10. É. Maneirinha. Maneirinha. Você quer a mão? Você quer a mão pra terminar de ler? Saudade. Fiquei um beijo. Ele fez um beijo. Ai, ferrou pra live. Tô ouvindo sua voz na live do John. Quem pediu beijo? Eu só falo. Parabéns, meu amor lindo. É aniversário dele. Meu amigo. Meu melhor amigo. Tu vai ter um parabéns pro nome dele? É, Carlos Vinicius. Melhor amigo e não tá no aniversário dele. Parabéns pra você. Nessa graça dele. Tchau, 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 tchau. E o parabéns. Tchau, 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 tchau. Parabéns. Parabéns. Pari o carinho. Diversamente da live do John. Feliz aniversário. Parabéns pra você. Daqui a pouco vai ter um penetralismo. Parabéns pra ele. E mais um pra vocês. Eu já avisei que nós vamos lá pra ter um parabéns. Brota logo, então. Brota logo, então. Brota logo, então. Quê? Criando um clima. Uau. Regão. João. Ai, a gente pediu isso. Vocês pediram isso? Real. Real e oficial. Foi parabéns pra vocês que me fez entender. Não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Foi parabéns pra você que me fez entender. Cadê o caduinho pro senhor? Eu não sou a você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Toda hora tem. Pede comigo. Toda hora tem. Depende do que. Será toda hora? Não, velho. Toda hora tem. Toda hora tem a vida. Viver é diferente de ficar vivo. Viver é diferente de ficar vivo. Viver é gostosa. Toda hora tem. Na moral, eu sou a Milha Grande. A Milha Grande. Mas eu tô falando. Vocês ficavam lá. Daqui a gente colocaram. Aquelas mulheres são muito gente boa. Mas antes disso a Daniela. Eles viram. Eles me viram. Na verdade eu falei. Top 6 está junto, Chate. Top 6 mundial. Top 6 mundial. Você é brabo. Chama, Chate. Vocês são bravos. Né, Tota? Cadê o Tota? Fala, Menor da Pizza. Esses caras trabalham, mano. Passaram pra baixo. Dois reais ou um rolê misterioso? Dois reais ou um rolê misterioso? Cadê o Tota aí? Bota o Tota pra cá. Vai pro outro lado aqui, Tota. Vem na resenha. Não cabe não, pai. Não cabe não, pai. Tá lá que eu ganhei. Acho que deu um mês. Até amanhã. Olha aqui, joga pra lá. Foi hoje, né? Tô doida, tô doida. Tô fugida, tá bom? Eu tô doida. Tá o quê? Tá o quê? Tá um buraco na resenha, cara. Realmente. Mascou. Ai, Deus, a bichinha. Ela queria um beijinho passaraco. Ninguém deu um beijo passaraco. Shelly apareceu no chat. Ela quer um beijo passaraco. Ela tá toda querendo um beijo passaraco. No seguinte nosso vagabundo, não. Eu tô doida. Obrigado por eu mostrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão é você. Obrigado por eu mostrar esse amor falso. Negão, tu se fudeu, pai. O chapéu não sabe por... Tá bom, tá bom. Mas só que tipo assim, tá? Problema. Amanhã meio-dia a gente conversa. Vocês gostam de isso justo que eu peguei o capitão assim? Era pra você estar com o bonezinho do capitão começando. Ela jogou no chão, tu não pegou. Eu cheguei no chão. Aqui na mesa. Cara, mas vocês pegueiriam o capitão pra trocar um papo com ela? Problema. A partir de agora, meninas, nós temos um novo capitão. Capitão de palhaçada. Solta, solta, solta. Solta, solta, solta. Solta, solta, solta. Não pode soltar. Não pode devolver. Caralho. A conversa agora amanhã meio-dia. Nosso luar chegou. Com certeza que vocês vão me julgar? Vocês vão me julgar? Eu não vou ser. Eles estão falando que se fosse tipo assim, pra trocar um papo contigo, eles também pergueriam o posto de capitão. Perdeu, perdeu, ganhou o gol. Que isso? O homem apaixonado. Ei, o homem tá apaixonado. O outro comentou aqui, eu largo aqui é meu emprego. Que isso? Porque eu acho que era foda. Pura que eu largo aqui é meu emprego. Porra, mas é um dourão desse. Cusão. Quem não? Eu acho maneiro que as amigas fazem a propaganda. Cusão, eu tô tendo flashback de um amigo meu que começou assim. É mesmo? Me chamaria Elisão. Elisão. Sabia? Era igual. Era igual. Era igual. Foi desse mesmo jeito. Primeiramente, antes de tudo, segue o líder. Ai, gente. Botafogo. Acabou, acabou. Você botafoguês? Acabou, botafogo. Virou. Virou botafoguês. Eita porra, deu medo. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Vai contar pra ela não, nego, que você jogou na base do Botafogo? Vai contar pra ela não? Chat, chat, chat. Qual é meu time? Chat de saca. Os caras não me deixam mentir. Qual é meu time? Você vai contar pra ela não, que você jogou na base? Chat de saca. Tá Flamengo? Não, sou Botafogo, pô. Os caras flamenguístas colocam aí. Eu sou Botafogo. Posso falar uma coisa? O glorioso Botafogo é o meu grande amor. Tia fogo. 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 Eita como mente. Eu posso falar uma coisa? Eu posso me deixar aqui. Eu não acredito que eu sou Botafogo. Olha, tem o Luiz Henrique. Menino, olha a tua cara que tu é Flamengoística. Que isso? Que isso? Olha a cor esquerda. Luiz Henrique. Vai falar do meu sangue. Sim, Dork. Sim, Dork. Jogou. Foi foda. Almada. Nossa artilheiro também. Do Botafogo. Igor Jesus. Porra. Que eu assisti o final. Uma doida. Tô até rouca hoje. Maneiro. Foi foda. Brasileiro também cai no papo. É isso. Júnior Sanko jogou demais. E o pior que eu era contra. Eu era contra ele. Tipo, quando contratou o Júnior Sanko, eu falei, mano, coisa de doido. O time com dinheiro pra não chamar os caras bom me surpreendeu. Calou minha boca. Falou de visão mesmo. Porra. Porque a parada é a galera que não é conhecida mesmo. Que vai entregar mais. É, porque o cara tem vontade de jogar. Quer mostrar serviço. Quer fazer o nome, né? Quer fazer o nome. O Tiquinho fez o nome e depois... Agora mantém os que já são artistas que não querem ouvir. Entendeu? Isso. Vamos citar os nomes, mas vocês sabem. Vamos assistir o Botafogo ser campeão. Bora. Do Brasileiro. É isso aí. Cura Jovem. Cura Jovem. Cura Jovem. Vai botar o de vocês também pra viagem? Lógico que não. Acho que eles vão comer. Não. Não. Estou vendo. Cricaí. 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 Caralho. Do nada a live leva um rumo. Outro dia pra nós pro negócio. A live vai indo pra lá, depois vira pra cá e sobe pra cá. Desce ali. Que loucura. Vocês fizeram o que hoje durante o dia? Cara, vou te falar uma linda coisa. Conte, conte-me mais. Pô, a gente já andou de par. Por que não? Estaria aqui. Vocês decoraram longe em algum lugar? Pescaram o quê? Ah, eles ficaram velhos. Vocês pescaram? Amanhã vai ser o nosso último dia aqui. Branco com azul. Pescaram. 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 R$1 milhão. Errei três vezes. Pescaram. 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 Eu peguei ele bonito. É. Pescaram. Pode ver. A gente foi, não, o veleiro tá aqui. Só que a gente foi pra Lagoa Azul com o barco lá da galera de passeio. Flamengo e Vasco. Passamos tarde lá. Foi legal, vocês gostaram? Vocês viram os barcos lá mais pro final? Tinha um veleiro lá, tinha os barcos também. Mas na hora que a gente chegou já era de tardinho. Tinha dois jet ski lá, um amarelo e um preto. Gente, daqui a pouco vai virar o disco, parabéns, não rolou? O que que é isso? Faltam três dias. Já virou, faltam dois minutos. O que que o Marco tá assim? Ó, o cantor tá esperando, mas vambora. Então. Cantor tá ali. Olha lá o homem. Vai com nós. Ué, já foi decidido, né, vocês? Vaquinha. Cadê você? Perdeu o posto. O capitão agora que mandou. Vem, capitão. Vai pagar a conta? Não, pô, não vou sacanear ele não. O homem tava milhão ali, né? Deixa. É, nego, eu vou vencer merecidamente. O capitão vai pagar uns sete quadras, hein? O nosso escândalo tem que limita, meu. Cagou, né? O capitão quer saber de nós nada, pô. Cagou, né? Aqui. Cagou, né? Cagou, né? Eu vou pegar um primeiro giro. Se eu quiser agitar o jogo, vou ter você. Eu vou ganhar hones também. Assim que ele chegar no barco, ele vai dar um pulo no mar. Escuto nós te falando. Independente do horário, ele vai pular no mar. O Jack falou aqui que ele já está confessando. Nós está querendo acertar, mas não vem aqui a mulher? Chama lá. Pede aí, Jack. Ô, psiu! Bota aí, mano. João Beti paga, pô, não é normalzinho. A João Beti? João Beti paga, não é normalzinho. Sim. Quem quer ir? É isso aí, tá? É isso aí, tá? É isso aí, tá? Quinta! Porra, Bins, você não me fez carregar pra ver isso que você mandou? Você vai nos ver. Não, você vai nos ver. Caraca, quem tá triste, viado? Porra, tô pensando aqui, viado. Puxei de beola, viado. Puta que pariu. Achei que era gostar, viu? Puxei de beola, viado. Então vai. Não é não? Ua! Ua! Eu preciso do...